E essa figura, a figura de Jesus é uma figura que eu tento pensar muito, entender, porque ao mesmo tempo ele é Deus, né? Ele é Deus, feito homem, ao mesmo tempo ele tem a missão dele e ao mesmo tempo ele é homem. Ele tem as preocupações, os medos, isso nas últimas horas dele fica muito claro, né? Que ele está sofrendo, ele fala, se puder, tira esse cálice, afasta, mas se não puder... É uma reflexão interessantíssima. Como que é na cabeça dele... Porque você vê, é Deus encarnado, é Deus encarnado. E ele é totalmente homem, totalmente Deus. Porque se ele fosse só Deus era fácil, não sente dor, é uma coisa sobrenatural, nada vai melhorar, então seria muito fácil pra ele. Mas ele sente, ele sente dor, ele tem medo, ele sente tanto é que esse suar sangue é um fenômeno que acontece com qualquer ser humano. Quando você tem angústia muito grande. É, tem um nome que o sangue vem pelos poros, vem pelos poros, a gente chega a suar sangue. Uma pessoa submetida a um estresse, fenomenal ela sua sangue, sim, ela sua sangue. Porque ele sabia do que era. Sabia do que, pelo amor de Deus. Imagina. A cultura romana é a coisa mais temida na época e ele sabia o que esperava. Você estudou? Como que era? Porque era uma coisa absurda, né? Você sabe que... De ter o apoio da pessoa e isso foi... Como que era? Você sabe que a crucifixão é uma das formas mais terríveis por causa do seguinte. Primeiro, é a asfixia que dá. Muito grande. Você não tem apoio direito no... E você com esse braço levantado, você sobe aqui essa região do diafragma, que é a pleura, né? Diafragma. E ele comprime o pulmão. O pulmão não tem elasticidade suficiente para fazer a respiração. Por quê? Porque está... É, e logo por causa disso, ele cria um edema. Um edema de pulmão. Existe no evangelho uma prática, está narrado no capítulo 19 de João. Então, geralmente os romanos fazem o seguinte. Para a pessoa não morrer logo, porque ela podia morrer... A ideia era estender o sofrimento ao máximo, né? Só que um edema de pulmão mata a pessoa logo. O que eles faziam? Eles pegavam uma lança e enfiavam por aqui. Ah, era por isso que fala na Bíblia que ele foi interespasado? E saiu sangue e água. A água do pulmão. Ah. A água do pulmão. Então, eles furavam para drenar. E ele durava mais tempo. E ele durava mais tempo. Ah, era por isso? Por isso. Aí, claro, a gente vê isso de uma maneira espiritualizada. Saiu sangue e água. A gente vê isso como a água aqui do batismo. Aquela coisa toda. Mas é um... Outra coisa que acontece, que é na crucifixão, é que em determinado momento, eles querem aliviar a dor de Jesus e dar vinagre para Jesus. Mas isso não foi uma forma de punir ele? Ele pede água e dá um vinagre. Não, você sabe o que acontece? O vinagre misturado na água era um refresco dos pobres. Ué? É. Isso era muito comum nas festas. É mesmo? As crianças tomavam. Mas por quê? Ele é refrescante. O vinagre é um pouquinho ácido. Então, o que você fazia? Era muito comum nas casas que você servisse naqueles dias quente, você pegava um pouquinho de vinagre e punha na água. A água, sabe essa água saborizada que o pessoal toma hoje? Seria parecido com... É o vinagre com água. Então, é uma água refrescante. Então, eles dão para Jesus aquela água com vinagre. Não é para aumentar o sujeito. Não é para aumentar. Outra coisa terrível na crucifixão... A coroa de espinhos, né? A coroa de espinhos, né? Ele tem que apoiar aqui atrás e quando apoia, os espinhos entram mais na carne, né? Ele está todo já... Ele já está todo cheio de chicoteado. Por causa do chicoteado, né? Já perdeu muito sangue e ele está quase morrendo. Aí, eles permitiam que alguns familiares se aproximassem da cruz. Por quê? Não por misericórdia. Para espantar os abutres e os urubus que vinham antes da pessoa morrer. Que não ia arrancar. Então, eles permitem Maria, João e Maria Madalena, que fica ali. Então, os outros familiares ficam com o quê? Porque o calvário era um lugar, uma carnificina. Eram condenações. Então, lá em cima tinha cheiro. Então, aquilo era cheio de abutre, de burubu, né? Cheio de urubu, aquela coisa. Então, para que os urubus não viessem picar o corpo antes de morrer, eles permitiam que os parentes mais próximos pudessem ficar espantando os urubus. E quando aí morresse, aí a família saía e deixa os urubus comer o cadáver que está ali na cruz. No caso de Jesus, eles permitiram que ele fosse tirado, porque era Páscoa. Então, eles permitiram... Porque o normal seria o quê? Deixar lá apodrecer. Até apodrecer. Até apodrecer. Aí, eles permitiram que ele fosse tirado e levado para uma sepultura. A sepultura foi de José de Arimatéia, que era um homem que tinha uma sepultura, e foi dada uma sepultura para ele. Que era tipo uma caverna? É. Geralmente, assim. As sepulturas, geralmente, o jazigo era uma caverna, e lá dentro tinha vários lugares para você colocar o corpo. O corpo era preparado com ervas, por causa do cheiro, para evitar... Enrolado no... Enrolado no pano, chamado. O sudário, chamado sudário, vinha só sobre o rosto. O pessoal chama aquele sudário. Santo sudário. Mas todo aquele pano não é o sudário. O sudário, ao invés de suar, né? O suor. Era só no rosto. Era só no rosto. E ficava ali em cima. E ficava... E ficava... Mas era para que a decomposição pudesse não ser tão traumática. Por causa do cheiro. Por causa do... Não era selado. Não era selado. E tal, né? Então... Aí... E essa técnica de... Imagina um lugar... Que é quente como é. Ah, sim. Como é. Mas ficava ali. E essa sepultura foi dada para Jesus? Não. Por que foi dada para Jesus? Jesus não era dali. Jesus era... Eles moravam em... Jesus, nessa época, estava morando em Cafarnaum. Que é uma aldeia de pescadores. Eles estavam lá por causa da Páscoa. Por causa de tudo isso, né? Então, Jesus não tinha lugar ali em Jerusalém. Foi dada uma sepultura para ele porque... Deram por misericórdia. Porque a Zé de Arimaté deu aquela sepultura. É onde, de repente, acontece todo o grande fato, milagre da ressurreição. Que a pedra estava... Que a pedra estava rolada. Eles tentam dizer que foi roubado e tal. Não foi... Não cola essa mentira. Porque, inclusive, eles pagaram os guardas para dizer. Porque Jesus... O túmulo vazio não é a grande prova da ressurreição. Exato. É o que os apóstolos experimentaram de Jesus ressuscitado. Ninguém dá a vida por um cadáver. Eles viram Jesus ressuscitado. Eles sentiram Jesus ressuscitado. Tocaram. Tocaram. E por isso, eles entregaram a sua vida. Sabia porque estava entregando a vida. Não é por causa do... Ah, o túmulo está vazio. Então, pode ser que Jesus... Não. Não é por causa disso. Foi a experiência dos apóstolos de verem Jesus ressuscitado. Não é por causa disso. 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 O que é isso?